Ora bem, vamos então. Estamos muito animadas. Estamos animadas. Hoje é o vigésimo nono episódio. Significa que é o penúltimo episódio do... Da primeira season. Será que vai haver mais? Será? Dizemos no final. Do quê? Do próximo episódio. Que é daqui a uma hora. Sim, não interessa. Ah, tá. É um teaser. Sim, é um teaser. Estão a começar a cantar? Vamos sim. Então vá. Bana papaya, bana papaya. Bana papaya, bana papaya. Bana papaya, bana papaya, bana papaya, bana papaya. Lembras quando dizias que eu parecia uma labrega a dizer papayaia? E agora tu fazes o mesmo? Vês como as coisas são? Quem é que é aqui a beta? Quem é que vem? Ah, eu tenho uma coisa para dizer. Ai, ok. Porquê? Eu sou 0% beta. Eu tenho provas. Toda a minha família e todos os meus ascendentes. Eram pobres. E não estou falando do horóscopo. Quero estar de novo. Olha, estou a sentir as pessoas a desligar. Portugal Rural. Eu ando a ler um livro, já agora, que aconselho a toda a gente, que é a Flor e a Foice. Porquê que isto vai acabar? Porque não... Bom, fica a dica cultural. Fica. Fica. Já agora, perguntando sobre mim, eram proprietárias, não eram lavradores. Tu andas numa fase, deixa-me já dizer, tu é espiritual e essa merda, tu vais começar a tomar vitaminas e vais começar a alucinar e a ver cavalos e sem os montares, sem os montares de Débora. Eu ando a tomar vitamina, já. Pois claro que andas. Claro que andas. Quem é que receitou? Eu. Fui à farmácia e pedi. A Gaia? Não. Não foi. Marco, estou-te a ouvir muito baixinho. Desculpa, também não é preciso. Porque a Rita também está. Ai, não estás? Pronto. Fez, não é preciso. Então, os limites de hoje são... Sim, hoje vamos falar de uma coisa muito especial. Não é de cavalos e de motares de Débora. Eu adoro cavalos. Deixa-me já... Eu gosto mesmo... Não, às vezes já montei alguns. Eu montei um. É muito raro, mas quando me monto sinto mesmo... Eu, olha, deve ser dos meus antepassados lavradores, que andavam em cima de burros, eu sinto este apelo em mais quatro patas. Já eu, quando ando de cavalos, sinto falta de uma sombrinha, que alguém segure uma sombrinha por cima de mim. Com certeza, a minha cara. Sim. Deixa-me já dizer-vos. Hoje vamos falar dos limites da vida, mas antes de começarmos a sério, a Joana teve uma consulta de numerologia. Para! Não pode dizer, não é? Rita, podes, mas não vais desdizer o profissional. Por que não diz às pessoas que eras um golfinho antes? Quando te dito isso e que também te disseram que és tímida. Sou tímida. E, mais importante que tudo isso, eu tenho um grande dever nesta vida, que é o da filantropia. Eu realmente fui posta neste mundo para ajudar os outros. Daí o banana papaya. Daí o amor à humanidade. Sim. À humanidade também. Vamos falar dos limites da vida. Qual é que é a nossa... Mas fala mais um bocadinho do... Então, eu tenho um trauma com o mar. Eu tenho medo de peixes e não consigo... Mas isso o numerologista já sabia, não é? É possível, porque ele viu todos os bananas. A sério viu? Vê todos. Olha, eu também não importo de ter uma consulta sobre o número de bananas. Mas agora de repente... Não, só para saber o que é que era antes. Pronto, ele deixou claro que eu fui assassinada numa vida passada. Queres tentar... Não, não, continua. Ok. E que era um golfinho. Não. Estou a brincar, não disse isso. E disse que eu fui provavelmente morta no meio aquático ou eu estaria ligada a uma espécie marinha. Portanto, afogaram-te. Assassinaram-me. Mas se eras um animal aquático, não te afogaram. Não sei. Afogar é tirá-lo do... Podia ser tartaruga e estar na areia. Sabes a... E terem-me atirado para a água e taparem-me os nariz com palhinhas. Sabes como é que são as tartarugas e as palhinhas? Eu já te falei das tartarugas que... Numa tartaruga gigante deu à costa na Fior da Foz. Ora bem. Isso e um... Ai, como é que se chama? Uma lontra foi tirar a caixa ao opósito da Figueira. Sério. Que já é bem longe do mar. Pois é. E ela foi andando, entrou na... Olha, falando da Figueira da Foz, um beijinho para a dona Arlinda e também para o dono do bote. Assim, estás-me... Ok. Beijinhos a todos os figueirenses. Eu sou da Figueira da Foz. Adoro. Não sou... Não, és da cova da Serpa. É. Serpe. Serpe. Que é a cova da serpente. Ah, e como estavam com pressa. Ai, cova da Serpe! E foram andando. Não, porque é muito grande, muito comprido. Pois. E havia lá uma cobra e mataram uma serpente. Se calhar... Não eras uma cobra na vida passada? Não, não era. Não. Eras um animal aquático. Diz, Marco. Não te ouço. Deixe-me falar mais perto do microfone. Mas eras tipo um cavalo marinho, um golfinho... Não consigo ouvir-te. Eres mamífero ou... Quem é que a Rita tem de ficar direito? O cabo da Rita tem de estar direito. Põe aí o cabo para trás. Como está o meu? Eres muito precisista, Marco. Também agora no fim é que estás preocupada, não é? Agora é que estás preocupada. Agora é que ele está louco. Agora é que nós vamos acabar. Mete isso. Mete isso assim, como está neste. Pronto. Mas que interessa. Pronto. Interessa tudo. Vá. Tudo interessa. Se calhar até é que nós estamos a dizer. Estás a ser pechinha. Ah. Não, eu digo quando uma pessoa... Não, pechinha não é ser homossexual. Então é o quê? É ser pechinha, é ser mesquinho com coisinhas. Há pessoas mesquinhas. Queres saber uma pessoa pechinha? Queres? Não vou dizer. Quem? Não está aqui a pensar. Quem? Bem, olha, não sei. Não vou dizer. Há pessoas pechinhas. Pechinhas? Sim, tipo mesquinhas. Está bem. Hoje vamos falar sobre os limites da vida. Porque, por exemplo, se ficas a dever dois euros, sabem? Fala-se. Tu és boi a pechinha, meu. Não, não, não. Em pagar-te. Em pagar-te. Eu não sou pechinha quando alguém me deve dinheiro. Eu não me importo. Está bem. Mas se você é pechinha na mesma. Acima de 50 euros já tenho. Ah, por foda-se. E quando é mil e trezentos é uma agência que está a dever dinheiro desde agosto do ano passado. Sim, sim, sim. Mas é. Olha. Limites da vida. Joana, afogaram-te porque se calhar estavas a ser chata. Estava a fazer muito glu-glu-glu. Não, porque supostamente essa espécie comunicava por telepatia. Até, Joana. Não podes ir nesse... Eu acho que era ou uma sereia ou um golfinho. Joana, eu estou preocupada contigo. E hoje vamos falar de vida. Sim. E deixa-me já dizer que eu preso a tua vida e gostava que tu deixasses um bocadinho de acreditar em merdas sem jeito nenhum. Não é acreditar. Eu estou disponível para novo conhecimento, novas perspectivas relativamente à vida. É o pior. Porque se não, repara, se tu aos 60 anos continuares a acreditar naquilo que acreditas com 31... 32. 32. Desculpa, é que pareces 31 porque estás tão bem. Tu não evoluís. Bom, então vamos fazer uma homenagem nos limites da vida. Sim, olha, vamos fazer uma homenagem. Vamos sim. Vamos. A nossa homenagem é ao outro com um bocadinho de sêmane. Porque não é preciso muito. Não. Em gravidade. É só um bocadinho e tem de ser dos bons. Tem de ser bons. O nosso outro tem um segurança à porta. Tem. Sim. O meu não. Da... Aqueles... Da Pró-Seguro. Só que um bocadinho com um desenvolvimento moral acima da média. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que deixam entrar só os bons permatizóis. Ah, pois. É como no Lux. Não. Também só deixam entrar os bons permatizóis. Ou as pessoas que não deixam entrar. Eu engravite sempre que vou ao Lux, meu. É uma cena. O gajo da porta... Então deixam-te entrar a ti? Sim. Não, tem gajas e pessoal com as pernas. Também só fui barrada uma vez. Nunca fui barrada. E não sei porquê. Quer dizer, acho que uma vez fui barrada, mas só por ser isso agora, porque me disseram que a entrada era de 10 contos. E agora que eu... 10 contos para entrar no Queens. Sim. A mim disseram-me que era 300 euros para entrar no Radio Hotel. Aquela... A ti. Mas porquê? Não sei, eu fui barrada. Ok. Bom, então vamos alnagear o outro com um bocadinho de meita. E para além disso, porque é importante, é isso que gera vida. Isso gera a vida. É a meita no outro, que depois vai para o... Só um bocadinho, só um bocadinho. Sim, até pode vir muito. Atenção, até convém. Com o início... Mas entrar lá... Ahá! Não é para todos. E entrar mesmo é só um. E é bom que não tenha trissomia. Ah, sim. É muito aborrecido. Eu conheci um que batia punhetas numa floresta. Na margem sul. Eu tenho certeza... Porquê? Uma pessoa amiga tua? Um trissémico. Ah, mas isso pronto. Era falta de açúcar. Ah, é? Esse o diagnóstico. Quando vais para o Moçã e vejo-me só a bater punhetas, a tirar saquetas de açúcar... Não, a insulina. O que é que a insulina tem a contar? Não, eu não quero falar sobre. Sentes a bater punhetas na mata. E estou a tentar, tipo, desviar este assunto para outra merda qualquer. Para diabéticos. E às vezes eu passava lá de carro e lá estava ele todo suado a vir do meio dos pinheiros. Sabes, por acaso, agora que... Sozinho. A primeira vez que conheci o diabético, estava a ter aulas de equitação. Quem? O diabético? Não, nunca me fere. Tipo, não era a aula de equitação. Não foi essa pessoa. O diabético? O diabético, sim. E eu também. E acho que o instrutor era um bocadinho... Tricémico. Pedó. Ah. Parecia-me, pelo menos. Porquê? Não sei. Porque tinha uma t-shirt a dizer. Sou pedófilo. Boa tarde. Não interessa. Bom, então, e qual é que é o limite máximo da vida? Porque... Assim, o limite máximo é como a felicidade para mim. É uma criança com paz. Uma criança que não é órfã. Sim. De pai ou mãe ou ambos. Ou de qualquer outra pessoa que tenha assumido essa... Ai, não, porque senão já é órfã. Yeah. Eu saí do armário e sou órfã. Durei imensos anos a assumir-me como morro. Eu não sou e tenho pena. Mas para mim o limite... É verdade. Mas é de ser um dia. Tenho esperança que é de ser um dia. Para com isso. Eu gosto de tomar. Eu também gosto. Não, tu gostas mais, espero. Vai, diz lá. Para mim o limite máximo da vida são... Pá, isto juro que me repugna até ao períneo. São as pessoas que falam de si mesmas como cidadãs do mundo. Ah, Joana, tu estás a uma consulta holística de ser essa pessoa. Ai, não sou nada. Tu vais para um campo de férias... As pessoas que quando perguntamos alguma coisa sobre elas, dizem... Ah, eu sou de toda a parte. Eu amo corpos, não pessoas e sou uma cidadã. Não, eu amo corpos. Só não fumo as ervas. Menos o meu. É a única diferença. Não fumo porque não há. Onde é que há erva agora? Está ali? Está a crescer? Mas pronto. Odeio essas pessoas e deviam morrer todas. E pessoas que contam os países em que estiveram. Ai, já tive em mais de 84 países. Boa para a top. Tipo, estou-me a cagar. Joana, sabes uma coisa? Isso é de uma pequenez. Estou a ser de mim, caralho. Sim, igual porquê? Porquê? Porque tu não viajas, porquê? Um dia deixas-me dizeres uma coisa. Não, vai-te foder, sua... Eu estou a fumar, tu vai-te enrolar. Joana, a Joana um dia foi para Berlim e não saiu do hotel... Não saiu do hotel. Da casa do meu melhor amigo. Porque sofro de ansiedade e transtorno de pânico. Joana. Tu não gostas é de viajar e estás a hostilizar quem viaja. Não, eu não tenho nada contra quem viaja. E quem é cidadã do mundo. Eu odeio pessoas que fazem das viagens a sua identidade. Nada contra o Metamorfose Ambulante, que é um projeto aqui do Maluco Beleza e que é muito interessante. E o Senhor Jesus Cristo é muito querido e profissional. Somos cidadãos do mundo. Pronto, mas enerva-me bastante que isso seja o tema e que estejam todos muito interessados nas outras coisas, porque estão longe. Parece um bocado a mentalidade dos descobrimentos e isso já devia. Posso só cantar uma música que aprendi nos escuteiros? Se eu disser que não, isso muda alguma coisa. É só um bocadinho. Está bem. Somos cidadãos do mundo que necessita do voo de uma pomba, que necessita de corações abertos, que está-se dentro de água nova. Por isso estamos aqui, oh, comigo. Podes contar, é, é, é. E deixarei as minhas balas de lado para poder ter abertas as mãos. E o quê? E o coração cheio de sol. Se parecemos onde a choque é o Ixanax. Não, é, não escutejo. Muito bem, mas também pode ser num grupo. Da espiritualidade. Bom, temos também... Então, nós, antes de começarmos, propriamente dito, e ainda bem que digo isto aos 13 minutos, tenho uma surpresa para a Rita. Como assim? Vamos ligar a uma pessoa que quer falar com a Rita. Quem? Não vou dizer, não podes olhar. Faz-me mentir. Quem será? Eu espero que a pessoa atende. Mas é alguém relacionado com o tema vida? Sim. Olá. Olá. Olha, vou passar à Rita. Ok, obrigada. Já reconheceste a voz? Não, quem é? Fala mais um bocadinho. Eu já estava à espera. Eu já estava à espera. Olá, Rita. Bom dia. Estou psicóloga. Não, não é a minha psicóloga. Diretamente Leiria. Não, não é a tua psicóloga. Estás em Leiria? Ah, engraçado. Olha, mas fala mais um bocadinho. Estou, eu vivo em Leiria. Para ver que, supostamente, ela deveria reconhecer a tua voz. Não, eu já estava à espera que ela não reconhecesse. Aliás, eu ontem, quando estava a falar com a nossa outra amiga, tivemos essa conversa. É Gesa! Não, eu não ia reconhecer-te. Oh, não estava... Então, tudo bem contigo? Vai, Gesa, ela já está com vida. Vai, dá-lhe. Oh, pá, sabes que estas coisas de envergonhar os amigos em direto, não pode ser só... Estou vendo, não tenho nada a dizer. As relações são dos dois lados, estás a ver? E pronto, o objetivo era envergonhar-te. Obrigada, Gesa. Olha, não estava mesmo... Espera. Diz, Gesa, diz. Diz, Gesa, diz. Pronto, eu queria te envergonhar, não consigo, porque tu és mais perto do que nós todos juntos, não é? E envergonhas-te a ti própria primeiro. E quando o objetivo era contar uma história que te envergonhasse, eu fui correr os vossos vídeos todos e tu já contaste quase todas, rapaz. Então, pronto, então fiquei um bocadinho sem trunfos e vou direto ao assunto. Ok. Queres que é a minha madrinha de casamento? Oh, quero! Oh, meu Deus, estou querida. Gesa vai-se casar este ano, dia 26. Não precisa ser publicitada. Dia 26 de setembro. Sim. E andamos muito contentes. Ela que... Nós já nos conhecemos desde os sete anos. Aliás, conhecemos-nos Coteiros. Onde ela... Estava agora a cantar Os Cidadãos do Mundo. Somos cidadãos. É péssima a música. Claro que aceito, Gesa. Gosto muito, muito, muito e amo-te muito. E lá estarei, claro. E vais precisar de ajuda, não é? Vou precisar de ajuda. Essa é aquela parte certa. Então vá, beijinhos. Tão querida. Obrigada, Gesa. Olha, vamos... Muito obrigada. Obrigada a eu, Gesa. Beijinhos. Obrigada a eu, Joana. Tão querida. Tenham um bom casamento, vocês. Beijinhos. Beijinhos. Obrigada, Gesa. Beijinho, obrigada. Ah, pensava que ia convidar, mas não. Tomei-se cá, não dei tempo suficiente. Tão querida. Viste? Não fui eu. Foi ela que falou comigo. Sério? Não fui eu que tomei a iniciativa de nada. Pronto. Eu já desconfiava que podia ser-se. Pá, se eu bem te conheço, já andavas aí toda fodida. Eu estava assim, estava entre mim e a Mariana Gaspares. Sim. E eu pensei, bem, ou a Melânia, mas pensei que pudesse ser eu. E ganhei. Não, que interessa. O que interessa é que é o casamento dela. Pronto, outra coisa que para mim é o limite máximo da vida. Casamentos, para mim, é um limite máximo de vida. Quando acabam, para mim, começou a minha vida. Começou em Las Vegas, não é? O número coisa, o senhor que me fez numerologia ontem, disse-me isso. Olha, a sua vida recomeçou aqui aos 31. E eu, ah! Foi quando nasceu filhosa. Alô, Cardoso! Foi quando divorciaste? Foi quando me divorciei. Ok. De uma pessoa. Mas olha, de uma pessoa. Não, nos divorciámos em conjunto. Para mim, outro limite máximo da vida. Estás com vida, não estás? Estás com a tua conta. Eu, mesmo assim, não vou a lado nenhum. Não tenho almoço de graça. Para mim, outro limite máximo da vida são as pessoas que fazem crossfit. Pá! Aquilo das três por semana e quatro. E estarem dentro de uma, não sei, estarem dentro de uma caixa. E estarem cheios de pressa para fazer exercício. O que é que fazem com o tempo que vos sobra? Porquê querem em 30 minutos foder-vos todos? Não sou eu, são vocês a... Mas estão com um bom tempo, não é? E para quê? Para quê? E porquê que têm de falar disso às pessoas como se fosse uma seita? Parem de fazer exercício como se estivessem pressa. Eu adoro pilates. Mas isso não é crossfit. Pilates é vida. Pilates é vida. E vai acabar. Se alguma empresa de coach físico nos quiser agenciar... Não, mas eu quero a Karina. Eu também. Mas se quiserem agenciar-nos e fazer uma parceria, neste momento estamos disponíveis. Estamos abertas. Bom, outro limite da vida. Deixa-me já dizer. As pessoas que fazem crossfit têm um ar muito saudável. Por exemplo, o Unas faz crossfit, tem um ar super saudável. Viram como ele era aos 20? Vêem como ele é agora? Saúde! Transpira saúde. É assim, está melhor. Mas agora cortou a barba. Por fotos dele. Sim, mas assim não é. Tem mais autoestima, parece. Assim não é. Acho que há o saudável e depois o tardesudo. E acho que o saudável não precisa de ser tesudo. Não disse que eu estava tesudo. Sim, calma. Vamos lá ver. Disse que ele parece melhor. Eu não vi como é que era antes. Coitado. Não, então quando ele tinha óculos e fazia o... Isso era porque era totó, meu. Não é por causa do crossfit deixou de ser totó. Aliás, ele ainda no outro dia, vocês têm de ver as emissões do Unas, as emissões ninja, que não me lembro qual é que é o nome, que ele faz diretamente do sótão, as airfucks, em que ele se refere a si próprio como uma pessoa que já se veste a velho e muito disso tem a ver com o crossfit. Sim, tem aquele gosto, é aquele gosto por coisas mais... Ah, está com o polento de charco, não é? Ah, por exemplo. Também já tem 70 anos. A Almada já está a sair dali, sabes? Tem 70 anos. O Unas tem 70 anos. Está muito bem. E a Teresa Guilherme tem 40. E então, pessoas que têm mais do que um filho, eu também acho que estão a ressarar o limite máximo da vida, porque não percebo como é que depois de se ter um, se quer ter outro. É para fazer companhia. Mas os filhos não são gatos, meu. Atenção. Não são gatos. Não são. Calma, não é? Gatos não, mas cães. O que eu acho é, eu acho que se fosse mãe, eu vou ser mãe, quero ser mãe. Não sabes, podes ser estéril. Pois, se eu for estéril, fico fodida. Queres que eu fique, que eu tenha o teu bebê? Não. Tu terias o meu bebê? Depende do valor. Se puder. Mas seria inseminação, inseminação artificial. Não, o Pedro tinha de pôr aqui. Não. Não. Desculpa, se não há durão no assunto. Não, não. Não, não. Nós fazemos, fazes o pini e entornamos. E os dois, um abre, um abre com um macaco, ao menos desimpedir um bocadinho a entrada. A desimpedir a entrada. De bufar, para tirar os folhos. Depois volta ao segurança, do luxo. Não sei se entra. E depois uma malga, uma malga de esperma, do Pedro. Não sinto, não sinto confortável. Estava a ver até onde é que isto ia. Eu também estava a ver, estava-se a puxar. Mas estamos a falar de vida. E depois, imagina. Eu quero ter dois filhos, pelo menos, porque... E depois imagina, com o povo nascia e eu queria ficar com ele. Porque era parecido com o pai. É meu. Não. Olha, eu não sou estéril, Fogo. Eu não posso ser estéril, não. Olha, eu... Não interessa, logo se vê. Eu gostava muito de ser, neste momento. Assim, a minha ginecologista, na altura, quando me viu... Disse, estava cheia de óvulos. Não. A minha disse, bem, Joana, você está a arrebentar de óvulos. Tu não tens ovos em parda? Tenho, tenho. Dá para ver... Dá para ver nos... Isto não é o recheio. Nós temos bué de óvulos lá, assim, ah, caralho, todos a quererem sair. Claro que não são colhões. Nos nossos colhões para dentro... É a pista para fora, colhões para dentro. No fundo, somos o contrário do homem. Eu tenho que fazer um trabalho relativamente ao meu sagrado feminino e quando eu fizer isso... Joana, não faças essa merda, meu. Eu fico preocupada com ti. Não vais para o retiro. Eu vou, só de mulheres, em que vamos orar à deusa da fertilidade. Se fosse ainda provar o meio à ayahuasca, que é voltar ao ventre da mãe, olha... Tenho medo de me borrar toda, meu. Eu não quero voltar para o ventre da minha mãe. Eu não quero nada voltar para dentro da minha mãe. Nem eu, nem o meu pai. Fazer-te bem nascer outra vez. E há o teu pai. O teu pai não quer nada. Olha uma coisa, não interessa? Vamos tirar os nossos pessoas mais próximos, quem amamos, e vamos... Protegê-los de fêmenes e merdas. É óleo. Não é óleo. É óleo, sim. Ok. Sim. Bom. Limite máximo. Já dissemos as crenças que, por acaso, não... E é muito isso, não é? Olha... Ah, eu penso que, por exemplo, a Isabelinha Silva. Sim. Eu sempre sei cheio de energia. Não sei se tem estado. O baião. O que é que ela está a fazer? O baião, nós queríamos ligar. Achas que ligamos na mesma? Ligamos. Não, eu acho que não. Não. Eu acho que não. Eu acho que é... Acho que não. Não? Ou ligamos. É que nós avisámos, não é? Mas ele viu uma mensagem, mas não respondeu. Respondeu. É assim... Também o que é que nos pode acontecer? Acabar? Não. Deixa eu ver. É o Marco ter que editar. Ah, o Marco, caralho. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. O facto de termos o Marco ainda a trabalhar connosco. João Baião. Acham que é na boa? Ah pá, pronto. É assim, o João Baião é boi da ficha, não. Ai não, achas? Ai não quero. Não, não, olha, afinal não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Tens de quebrar essa timidez que o numerologista te falou. Sim. Que foi imposta ontem a ti. Eu sou a timidez. E hoje tem, estás a ver? Gana merda. Eu sou a timidez. Se não tivessem dito, caralho. Mas liga. Liga. Mas falas tu. Não, falamos as duas. Ah! Estão ligadas! Quero, vou ter na sencera voz. Olá, João. Não é o João. Eu sou neste momento desocupado. Ah, peço desculpa. Eu ontem enviei uma mensagem para o WhatsApp ao João, a convidá-lo a entrar no nosso programa, o Banana Papaya. Ele ouviu a mensagem, ou se calhar foi o senhor que a ouviu, não é? E acabou por não responder. E agora... Na realidade, eu podia promigar um e-mail para mim, que é mais fácil de eu quando estou com ele, que eu decidias, a demonstrar o que é. Pois. Pois, mas era agora. Portanto, se calhar depois já não vale a pena. Mas obrigada! Mas olha, podemos falar consigo, em vez de falar com o João? Acho que eu posso pôr em voz alta no podcast e perguntar-lhe se gosta de viver. Ah, precisar um bocadinho. Está bem. Deixa-me só ver. Deixa-me só um minuto. Está bem. Está bem. Eu não vou desligar. Gritámos muito à João. Eu pensava que era o João Baião, mas não. Acho que é quem trata das coisas do João Baião. Deve ser o... O assessor. O assessor. O assessor. O delegado de turma. O delegado de turma. Eu sei que eu fui delegado de turma. Eu também, sempre. Mas a mim votavam. Sim. A mim também votavam. A minha ideia dele está aqui a fazer uns exames e não consegue mesmo. Ah, mas e posso falar consigo ou não? Podemos falar consigo. Não. Não. Sim, mesmo com ele. Está bem. Mas o João Baião tem sempre muita vida. Tem ou não tem? Tem ou não tem muita vida, o João Baião? Isso tem sempre. Isso tem sempre. Pronto. Quer dizer, vamos ver como é que correm os exames, não é? Está bem. Está bem. Então pronto. Adeus. Beijinho. Beijinho. Que merda. Ai, que horror. Eu quero boé trabalhar para ser um assessor. Eu nem acredito que com o 29º episódio nós ainda temos este tipo de vergonha. Porque normalmente nós avisamos e nós deixámos um bocadinho abandonado. Não, nós no início não avisávamos. Depois passámos a avisar. E depois percebemos algumas angústias por parte de... Das pessoas. Tinha um bocadinho de um pelo ainda na boca. E agora ligando. Estamos aborinhadas, não é? Pronto. Estamos aborinhadas. Mais coisas. Limite mínimo da vida. Deixa-me só dizer-te. Eu quero ter mais do que um filho porque o sentimento de ter um irmão para mim é um amor incondicional e não consigo não dar esse amor a filhos meus. Eu gosto muito dos meus irmãos. É só para fazer companhia. Mas vejo-os mais como bens úteis no caso das partilhas. Por que é que eu também não viveste muito com eles, não é? Vivi com um ainda... Quanto tempo? Dez anos. Dez, quinze. Mas não era bem... Não, esse eu gosto muito. O outro é que... Estou a brincar. Também gosto de ti, Tiago, só que não nos conhecemos bem. Ok. Oh pá, que horror. Tiago, eu amo-te, mana. Estou a brincar. E ti... Não faz nada. Não, não. É o Tiago em Proença à Nova. É Proença à Nova onde fazem o boom, é engraçado? É, e ele é primo do Damião de Góis. Exato, eu sou. É? Sim. E, por acaso, eu acho que... Não sei porquê. Eu acho que ele está dizendo isso. Que eu devo ser descendente... De labrador. Porque não mentes... Minto. Sabes que ele era muito... Não mentia. Ele escreveu os cem anos de peregrinação. É só peregrinação. Não, sem salida foi o Gabriel Marcia Marques. É só peregrinação. Peregrinação só. E são dois volumes... Não foram cem anos de ser mentes, porque ele viveu mentes até por mim. Mas comprei. Sim. Então, limite mínimo da vida para ti é aqui. Morria-se muito cedo com tuberculose e não só. Até com uma gripe. É verdade. Agora estamos... Ah, coronavírus. E antes? E antes? Como é que era? E antes que era via saúde, como deve ser. E, olha, por acaso... Deixem-me já explicar. Eu, noutro dia, estive a ler sobre o Sousa Martins... Sousa Martins foi um médico que se dedicou ao estudo da tuberculose e criou o sanatório na Covilhã. Ele morreu com tuberculose, que contraiu de um paciente e fez... Sei como o gajo da segue, que morreu de segue. E o gajo da bimbi também morreu a fazer... E o do café? Também morreu com... Morreu com café, um burrão. Não, morreu com diabetes. Diabetes, é isto. Limite mínimo da vida, para ti é o quê? Limite mínimo da vida, para mim, para nós. Para ti. É para ti. Canto gregoriano. O meu é outro. Não há nada que puxe mais a morte do que canto gregoriano. Mas é assim, eu não sou muito... Ou heroína. Heroína, tá bom. Certo. Eu não sou muito exposta a canto gregoriano. Sabes que eu sou um 5 e o 5 focas na garganta. Gostas de canto gregoriano? É assim, não tenho... Isso é o quê? Evangelis. É horrível. É enigma. É horrível, faz lembrar morte. Já sei. Não é assim, não é tão? É mais... Morreu. Morreu? Morreu. César. Para fazer nosso canto gregoriano. César, morreu, vai-me matar alguém, mais cedo ou mais tarde. Não, não sei a mente. Mas vai arrebentar um dia, porque parece. Que vai-se arrebentar. Que foi ela. Para mim, o limite mínimo da vida, para nós, para nós, este aqui é para nós, é uma tentativa de suicídio. Sim, claro. Eu tenho, atenção... Conhece alguém? Conhece. Vamos ligar. Bora ligar. Por acaso, olha, eu tenho aqui um número. Não, estava a gozar. Não vamos ligar ninguém que sentou suicídio. Sei lá. Olha, pode ser que tenha conseguido, se não atender, eu fico contente por ela. Deixa eu ver se conhece alguém. Conhece uma amiga que trabalhou na linha de apoio a suicídio. Não, não, mas conhecia um rapaz, que era um amigo meu, tentou e depois matou-se. Eu tenho uma teoria. Ah, por acaso, conseguiu. A prática faz a perfeição. Não desistam nunca. A não ser que é a goção ou engenho. Sim, exatamente. Mas não se mata. Não quer fazer um morto-se. Mas pronto, isso para mim é o limite da vida, porque é quando já, apesar de... Não se suicida em malta. Nós nunca falámos sobre isso? Já. Já disse várias vezes que a morte é a única coisa que não tem solução. Pronto, e às vezes é isso que se procura, é uma não-solução. Não. É acabar com os problemas. Não, existe sempre uma forma, sempre, sempre, as coisas estão mal, mas vão melhorar. Isso é o que nós estamos a pensar agora no final da temporada. No final vamos cantar isso, a vida vai melhorar. Eu conheço muito essa música. Em relação a... Olha, temos uma pessoa a quem podemos ligar para falar sobre isto. Vou ligar o João Baião, que ainda não ligámos. Vamos falar de... Vamos perguntar qual é a forma mais engraçada de morrer. Sim. Uma das. Uma das, porque há várias. Eu estou de pernas abertas, não se vê, pois não. Não. Então, oh filhos. Eu estou... Eu por acaso até devia... Olá. Ah, ele é tão engraçado. Olá. 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 Consegue adivinhar quem é pela voz? Ok. É o Guilherme do Arte. Olá, Guilherme. Obrigado por teres atendido. Estavas a dormir? Estavas. Não, não estava, mas podia estar. Podia estar. Ah, malandro. Não, eu até aporte cedo por acaso. Olha, Guilherme. Até porque tens uma cadela que tem de passear, não é? Pois, exatamente. Exatamente. E uma namorada que tem de se arranjar e que deve ter horários. Tens de passear também. Também tens de passear. Tens de passear na cozinha. Olha, Guilherme, obrigada por teres atendido o telefone. Já agora a Rita e eu queríamos dizer-te que estamos no 29º episódio do Banana Papaya. Isto vai acabar. Mas queríamos agradecer todo o apoio. E vai. E vai. Está. Não tens mesmo barbas na língua, tu. Viste aqui? Já meita. Não estou a ouvir o que a Rita diz. Estou a brincar. É porque a Joana fartou-se falar disso hoje. Já agora, obrigada. Não, isso foi super gratuito. Desculpa. Ela está sempre muito longe, Guilherme. Mas pronto. Queríamos agradecer o apoio que nos tens dado. Não só teres posto os stories. O contrário de outras pessoas que nós sabemos, como o Diogo Faro, não queria estar aqui. Uma onda, Joana. Mas é verdade, ele não pôs os stories. Ele não se lava a roupa em pé de mão. Não, em podcast se lava. Em podcast, pronto. Pode se lavar. E também convidaram-nos para irmos ao Maxime, que, by the way, escutaram as duas datas. Três datas que nós já fizemos. Tu és o curador do Maxime Comedy Club. Depois deste bico, queríamos perguntar-te. Foi bem feito. Gostaste do biquinho? Foi bem feito. Gostaste? Foi bem feito, sim. Pronto. Era a atenção a tudo. Não ficou nada negligente. Pronto. Foi baba suficiente. Não foi a seco. Não ficou preso no meu aparelho e ficou a sangrar e depois acabámos o namoro. Oh, pá, Joana. Coitadinho dele. Não falam minhas essas imagens. Pronto, está bem. Estamos a entrar numa fase de... Sempre assim, meu. É uma pagalhoca de merda, meu. Que horror. Está bem intenso. E ela toca-me. Olha, Guilherme, nós estamos a falar dos limites da vida e queríamos que tu nos contasses uma das maneiras que mais te apraz de falecer. e que terá a ver com xixa. Ok. Eu tenho uma... Andei a investigar há pouco tempo. Sim. De forma de giras de suicidar. Para não ser... Para mim também é uma coisa, não é? No suicídio. Há pouca criatividade. Sim. E então uma delas, o que eu pensei foi ir ao talho antes. Sim. O suicidar, comprar assim, pá, 20 quilos de carne. Ter tudo num saco de plástico e a tirar-me para a linha de convói quando viesse o convói a passar. Eu próprio a agarrar um sequinho com a xixa. Sim. E o que acontece? Quando levas com algum convói... Sabes como é que é. Fica tudo espalhado, não é? Sim, claro. Fica tudo desarrumado. Depois, quando viesse o pessoal do Inerme, pá, iam estar ali a tentar montar o puzzle e nunca iam perceber que havia ali 20 quilos de xixa de vaca que não fazia parte do meu corpo. É o homem vaca. Sem graça. E eu não tentava saber o que é. Isto será coxa? Não, não é coxa. É maminha. É maminha. Também não. E de repente parece que estás no chimarrão. Exatamente. E nunca iam descobrir. Então eu ia ser emparrado com coxa. Foi boa. Não, eu adoro. Não, eu acho mesmo... Ah, do chimarrão, foi boa. Não deste tempo. Sabes que eu durante... Ok. Eu durante algum tempo, eu pensava que as linhas de comboio faziam uma pessoa colar-se a elas. Ou seja, que havia uma espécie de atração. Então, quando um comboio passava, eu não podia passar logo a seguir porque podia lá ficar colada. Dizia a minha mãe. Mas tem essa coisa, não é? Ah, mas depois também não sei o que é. Faz o canto, depois fazia canto. Ah, está bem. Está bem, Guilherme. É um assunto sensível. Eu acho que a mãe da Rita sabia que a Rita tinha tendências suicidas e quis afastá-la do comboio, do fogão, de várias coisas. De preservativos também. De preservativos também. Quando encontrei um, comecei a desenrolá-lo e a dizer assim, oh mãe, olha aqui este elástico tão grande. Porra, nunca mais acaba. E ela, não. E vai-me lavar as mãos durante o bem da tempo e não me explica que é um preservativo. Também tinha 5 anos. Poxa. Poxa, 5 anos. Pronto. Mas era um bom elástico. Quer dizer, é preciso levar as mãos, não me fazer mal, mas porque não queres que a tua criança cheira preservativo das mãos. Sim, e a espera mal aí. Só muito bem. Já a Irene, ela não sabe o que é um preservativo, mas já lhe puse um dio. Porque ela é demasiado bonita para andar aí à solta. Já puse um dildo. Um dildo? Não, não puse um dildo. Que horror. Que horror. Puse-lhe um dio. Ah, eu preciso puse um dio. Está sempre tudo em dio. Não, o dildo é meu. Ok. O dildo não vou perder. Puse um dildo nas mãos, tipo... Não, não. Aliás, se eu lhe pusesse o meu dildo, coitadinha da menina, que hoje não ia festejar o carnaval, que não ia conseguir andar. Aliás, foi feito à medida de uma criança de 5 anos. Sim, comprei um dildo especial. Mas não, puse-lhe um dio para ela não engravidar, porque eu sei como é que é que isto das raparigas giras e não sei o quê. Estou sempre a pedi-las. Estou sempre a pedi-las e estou sempre a crê-las. Sim, está a provocar. Sim, olha, é como o meu psicólogo, o anterior, disse da Irene, disse, não se preocupe que a Irene vai ter todas as pilinhas que quiser. Epá. E eu pensei, como amei. Eu adoro aos seus psicólogos. Sim, parece mesmo. Guilherme, tu, já agora, falando dos limites da vida, e que nós há pouco já falámos sobre as pessoas que querem ter mais do que um filho, estão claramente no limite máximo da vida, tu não fazes questão de ter filhos. Não, não. Mas não é estéril. Bléfeme. Não é quê? Não é, ou seja, não é estéril. É mesmo uma decisão que tu estás a tomar. Não foi a natureza? Ah, e o que eu saiba, não sou, mas também não quero experimentar. Sim, sim. Não quero testar, mas sim, não. Não queres ter filhos? E a tua mulher também não quer? Não, ela vai ter com outros. Ah, ok, sim, percebo. Mas ela também não quer. Não quer? Olha, ainda bem que estão os dois no mesmo pé, senão seria chato. Sim. Ela, sabe como é que é que ela manda e eu as vou fazer se corto. Pronto. Sabe que o Guilherme... O Guilherme... Há outro casal, assim, de... Outro casal? De um humorista também, que é do Guilherme Fonseca. E a mulher também não queriam ter filhos. E a Rita. Isso é porque tem boé da gato já. Agora eu quero ter boé, eu quero ter três. Porque eles não se deviam mesmo reproduzir. Ainda sai um gato, eu acho que sai um gato. Sim, acho que está a laçar o piso. Ih, o Guilherme Duarte e o Guilherme Fonseca. Vocês já resolveram o vosso estresse ou não? Tu e o Guilherme Fonseca. Qual estresse? Foda-se, Guilherme, que graças. Aquilo... Tinha que dizer agora. Sim, que estresse. Foda-se. Ah, tu o piso. Não, não. Sim. Só não rindo. Já, está bem. Mas pides também. Olha, vamos deixar viver a tua manhã em paz. Obrigada por tudo, Guilherme. Obrigada, Guilherme. Mesmo. E vais ver os nossos espetáculos todos depois? Vai, eu tenho mais que fazer. Não faço, infelizmente. Tá. Porque tens coisas para fazer nesses dias que não sabes de momento quais são, não é? Sim, não tenho mais nada para fazer. Ah, tá, Guilherme. Olha, és a favor da eutanásia, não é? Sou a favor da eutanásia, sou. Pronto. E provavelmente já terá uma crónica de 10 quilômetros sobre isso. Exatamente, eu queria só esperar. Já fiz, já fiz. Já fiz esta, ok. Então, pronto, sigam. Não precisa de nós para... Obrigada, Guilherme. Beijinhos. Tchau. 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 Beijinhos. Obrigada. Beijinho. Olha, eu gosto muito dele. Ele é bacana, é porreirinho e tem uma boa forma. E apoia as pessoas sem pedir muito em troca. Eu gosto dele. Eu também. Ele é amiguito. É assim senhora, é um bom colega, um bom amigo. E um bom irmão. Sim, eu também não sei. Isto da vida, nós temos aqui vários medos, não é? Que a Rita argumentou aí bem porque que o medo faz parte dos limites. Sim, eu disse assim, vamos falar de medos aí, Joana. Porquê? Porque quando nós sentimos a nossa vida em risco, sentimos medo. Vai estar. E o medo é isso mesmo. Pronto. É sentirmos perigo. Eu senti, primeiro, multidões durante muito tempo, durante algum tempo. Aí entre os meus 25. E ainda tens. E até aos 28, 29, não gosto de multidões. Não, não, mas já aguento. Já aguentas? Não, não, antes tinha ataques de pânico agora. Já não tens. Já não tenho. Já não. Não, ano passado. Não tive ataques de pânico ano passado. Tive um. Ah, tive um. Ahá. Está bem, mas tenho em casa, não é? Está. Foda-se, em casa podemos ter. Sim, em casa ataques de pânico à vontade. Sim. Pronto, mas eu não gosto muito de multidões, sinto-me um bocadinho desprotegida. Não sei porquê, é uma cena estúpida. Tens de levar enxumaços. Mas isso começou mais... Tudo enxumaços. Eu acho que é o pessoal que usa blazers com enxumaços. Mas não evite nunca sair. Que é invencível, meu. Que é imortal, sabes? Olha uma coisa. Que é um Power Ranger. Sim. O pânico não me faz não fazer as coisas. Isso é fixe. É importante. Eu enfrento sempre. Boa. Portanto, eu tenho medo de andar de avião, mas ando de avião na mesma, só tenho é de olhar para ele antes. Como é que é um avião onde tu não... Já tivemos esta conversa. Não pode ter penduricalhos. Ele pode estar com oramos de fora. Merdas de Natal. É assim, prima tem que estar ao limpo. Tu andarias num avião chamado Sousa? Não é pelo nome, Joana. Não é pelo nome, não é do sítio onde vem. Consegues ir pelas coisas mais baratas? Pagar só 25 euros por um voo e ir? Se for a Rainer. A Rainer agora não está mal, por acaso. Era um dos patrocínios que poderia assegurar a continuação deste podcast. Não, está melhor. Melhorou. O avião melhorou. Sim. É uma pessoa tendo a olhar bem para ver como é que estão as coisas. Pronto, enfim. Também ratos. Tinha muito medo de ratos, mas enfrentei o meu medo quando tive um rato em casa. Nas oleias. E sabes o que é que a senhoria disse? Disse. Ah, olha, nem sei. Eu tinha gatos em casa e não tinha ratos. Claro. Essa não é solução. Eu tenho um cão. Vês? E os cães não comem ratos. Não, fiz absolutamente nada. Eu tenho medos também. Sim. Tenho muito medo de peixes e tudo aquilo que vem a domar por ter sido um golfinho assassinado na Atlântida. Fiquei a saber onde. Mas tenho mesmo muito medo. Não sei se há golfinhos na atleta. E tu já me viste olhar para peixes no supermercado e tu vês o nojo. Sim, Joana. Tu tens de passar isso. Eu acho que tu tens esse medo porque... Foi violada por um robalo. Por um robalo. Quando tentaste suicidada por um dia de abril. Sim. Eu estava a ir. Eu estava a ir boi da bem. Então, sabes o que é que poderá ter acontecido? A tua mãe poderá ter-te tentado afogar em garota? Eu ia morrendo afogada. Numa... Sabes que eu tive mesmo a morrer... Sim. Então é por isso, meu. Não, porque não havia peixe. Mas porquê que eu associo a morrer afogada a peixe? Porque é água. Era na banheira. Tu própria eras um peixe. Tu sentiste um peixe. Não, não se diz peixe porque os peixes debaixo de água não se vêm para cá. Está aqui a Mata a perguntar. Então, eu tinha convulsões febris quando era pequenina. Como a tua filha. Como a minha filha, que é uma genética boa que ela herdou de mim. E estava na banheira a tomar banho e tive uma convulsão febril e fiquei submersa sem respirar. E foi a minha prima, Silvia, que me salvou. Que idade tinhas? Acho que tinha quatro. Estavas a tomar banho sozinha? Não, estava tipo chapo, 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 só que... A tua mãe não estava lá? A minha mãe, às vezes, não estava lá, sabes? Minha mãe estava sempre. Até deixar de estar. Exatamente. Mas, pronto, vem daí o teu trauma e não quando foste um golfinho, Joana. Não, tem tema. Ah, e mais qualquer coisa. Ah, só pode haver. Eu acho que ia ter sido um golfinho. Eu acho que, se calhar, foste um golfinho e foste violado naquele buraquinho. Vilei-me a mim próprio. Aquele buraquinho que ele tem aqui. Houve um golfinho que estacionou por cima de mim, pôs a pila no orifício da respiração e eu morri afogada com a pila. Sem necessidade nenhuma. E por isso é que estavas afogada, não estavas propriamente num golfinho, não pode afogar-se na água, não é? Eu estava a fazer um bico sem querer, porque eu estava a respirar para o lito. Não é assim que se fazem bicos. Ou é-se para a velas? Não. Olha, eu confundo sempre. Não sei, nunca sei. Quando vou apagar o meu bico, eu fico sempre meio confundida. Joana, já falamos do canto gregoriano, já falamos tentativas de suicídio. Sim. A minha, eu tenho uma forma de morrer, que eu acho que até seria gira. Que era experimentar. Espera, espera, espera. Eu vou tentar não morrer. Porque eu ontem, nós falamos sobre isso ontem. Pois, se calhar estou aqui, mas eu sei. Não, mas ainda bem que achas graça. Acho muita graça e ontem fui para casa e às vezes ia-me a pensar nesta mesa. Sim, as pessoas têm de fazer a imagem, têm de ser a imagem mental. A minha forma de morrer, que seria mais ou menos engraçada, seria totalmente engraçada, acho eu, era experimentar um jetpack, quero muito, sabem aqueles jetpacks? As mochilas com... As mochilas. E ir andando para cima sempre. Quer dizer, e nunca mais voltar. Eu acho gira esta imagem. Mas ser daquelas merdas de experimentar, sabes, que eu compro da Odisseia, o pacote, em que vou, experimento e de repente desapareço. Com o jetpack. E agora é com água. Pois é, há no Rio, há no Rio's, há no Rio's, podes fazer jetpack no Rio's. Sim, seria sempre... Olha, e a eutanásia, meu? A eutanásia já foi aprovada. Já foi aprovada à data deste vídeo e por causa disso... Foi ontem, na verdade. Sim, por causa disso. Parabéns. Quero ver o comunicar ou queremos... Olha, muito bem. Isto só acontece porque é um parlamento maioritariamente esquerda. Foi, era o que eu estava aqui a pensar. Olha, porque eu interesso-me bem para essas merdas. Diz. Quem é que tem algo a comunicar agora por causa da eutanásia? Posso ser só eu? Não, não, não. Diz tu. Sim? Sim, sim. Mas sou eu que vou comunicar sobre... Comunica sobre nós. Sobre nós. Sobre a banana papaya. Ah, é? Então pronto. Temos uma coisa a dizer-vos. Banana papaya vai acabar e acho... Achámos que devíamos dizer-vos o motivo. A eutanásia foi aprovada ontem. E nós achamos que está bom. Nós achamos que 33 e 32 anos de vida para nós está bom. Que já houve muito sofrimento. Especialmente a tentar receber pagamentos de 90 dias e segurança social. E IVA e essas merdas. E nós decidimos acabar com isto. Por enquanto. Por enquanto. Sabe-se lá. Calma. Estamos sempre prontas para trabalhar mais. Olha... Espera aí. Eu tenho mais medos. Tenho medo de doenças, cancros e essas coisas. Mas sim, também já está a longo. Temos de acabar isto. Também já estamos a dar... Sim, porque já estavas na conclusão. Porquê é que eu voltei atrás? Porque querias falar de ti um bocadinho. Porque eu não te dou espaço. Não, não. Ao final 30 episódios. Dá sim senhora. Vamos escalar os fãs. Olha, tu viste que há um comentário no vídeo anterior a dizer que tu não me deixas falar. A sério? Ah, não vi. E não foi o meu. Não vi. Malta. Vamos dar a conclusão? Malta. Vamos. Conclusão. Sim. A morte não tem solução. Não... Pronto. Eu sei que não é esta a conclusão. Não, não era. Mas se estiverem ou se tiverem pensamentos suicidas ou se tiverem deprimidos, por favor, liguem... Não tenham. Liguem para alguém. Sim. Tipo o 112. Podem ligar o... É a linha do... Podem ligar para o 112 primeiro. A linha do foda-se, espera aí. Eu juro-te. É a linha do... Vós amiga, acho eu. Ou qualquer coisa amiga. Apoio. Ou liguem... Falem com amigos. Olha, tipo, quem tem uma Gessa tem tudo. Ou uma Joana Gama, uma Maria Gralheira, uma Melânia. São muitos nomes, não são? Sim, são as minhas e melhores amigas. Todas. E falem com amigos, familiares. Essa ou essa ou essa ou as amigas. Não sofram sozinhos. Mas nós temos uma conclusão engraçada. Pois, agora... Engraçada. É bom viver. Pera, pera aí. Então, conversa amiga. Conversa amiga. Foda-se. Parece o nome do pior podcast sempre. De sempre. Ou do melhor podcast. Ou do melhor. Foda-se. Olha, agora quando acabar a banana papai, eu vou fazer o converso à amiga, caralho. Eu tive uma sessão assim. Que era conversa comigo. Então, se quiserem suicidar-se, mas antes disso dizer qualquer coisa à malta, tem de ser entre as 15 e as 22, porque até às 15 a malta também não se suicida muito. Qualquer coisa tem sempre o sentido. Sim, mas é 808-237-327 ou então 210-027-159. É só um palma alta de Lisboa, meu. Bem, 808-268, não é? E depois também tem o Voades, Vozes Amigas da Esperança. Já é demasiado. Por fã da amizade. Se calhar daqui a cá estamos no canto da lentejano e... Voz de apoio. Conclusão. Conclusão. É bom viver. Mas morrer... Não sabemos. Epá! Empodendo. Evita-se. Ora bem. Viste o nosso entresamento ao final de 29 episódios. Vai chorar. E estas mãos de velha? Olha, vou também ler e fazer a leitura das mãos. É assim. Tu tens de parar com a... Ah... Não, mas vou fazer. Não faço. Então vá. Gostámos muito de apresentar estes 29 episódios. Espera lá. Vai ter são. Só no último é que eu espero a emoção. Banana papaya. Não, aquela do... A vida vai-me... Não sei. Banana papaya. Banana papaya. Então vá, vamos cantar. Banana. Banana papaya. 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 Já estou de estar triste, mano. Já está a esporar. É a tua última vez que nos cantaram a música. Vamos abraçar-nos agora. Sim. E vais ser a respeito. Estás com o tampão, não? Ai, 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 ao fone. Parecia ao filho do tampão gigante. Eu não tenho intimidade. Não, tu agora já só usaste este copo menstrual. Vai, a gente chora no próximo. Já está bom. Ai, está bem apertado. As tosas a focar. Ninguém me disse isso. Não. Deixa para mais um. Põe borracha do lado. Forra. Forra a cona. Daqui. Fasta. Meninais. Para mais um ala. Maninais.